Música Recentemente houve uma assembleia da APLB com os PST, né? A produção é em regime PST, em qual a APLB mostrou apoio, força com os professores. Como é que está essa pauta no Estado? Sem dúvida alguma nós somos, temos como princípio contrários, nós somos contrários à terceirização, a reda, esse tipo de precarização do trabalho. Mas, evidentemente, a partir do momento que existe, nós defendemos esses trabalhadores, porque nós queremos eles no quadro de carreira, nós não queremos esses companheiros em contrato temporário, nós queremos que se realizem concurso, nós queremos que eles entrem no quadro de carreira do magistério. Portanto, essa é uma grande luta que nós estamos implementando há anos, e que nós vamos continuar implementando, principalmente neste momento, com a aprovação, né? Que nós somos contrários à PL 4330. Música